Acompanhe hoje na TV Panrotas a premiação do Grupo Costa com as marcas Costa Cruzeiros e Ibero Cruzeiros aos melhores vendedores, agências de viagens e operadores na temporada 2009-2010. O presidente da Costa Cruzeiros no Brasil, René Herman, analisa como foi a temporada 2009-2010 e fala das novidades que virão na próxima temporada em relação às duas marcas, a Costa e a Ibero Cruzeiros. Bem, a temporada 2009-2010 é a temporada que terminamos aí quase que recentemente, estamos aí no mês de maio já trabalhando a próxima temporada, mas foi uma temporada que pegamos de uma certa forma a crise que começou em setembro de 2008. Foi uma temporada boa em termos de quantidade de passageiro, precisamos fazer muitas promoções assim como o governo brasileiro também fez promoção com fogão, com geladeira, com carro e essa foi a forma de você encher os navios e com menos dinheiro do que a gente estava querendo. Nós fizemos a temporada 2009-2010, todos os navios que operaram aqui no Brasil, um total de 800 mil passageiros. Então foi um crescimento bastante grande em relação a outra temporada e então precisamos fazer muitas promoções. O Ibero Cruzeiros foi a primeira temporada, onde nós lançamos também em 2008, na Abave, em outubro. A empresa tinha sido adquirida pela Costa Crochere em agosto de 2007, esses navios estavam fretados, a empresa não freta navio, a empresa opera os seus próprios navios e a experiência realmente foi muito boa, porque hoje nós temos a Costa Cruzeiros, uma empresa com produto italiano e hoje nós temos a Ibero Cruzeiros, uma empresa com produto latino, um produto espanhol, aonde não se conflita Costa Cruzeiros e Ibero Cruzeiros. Infelizmente, quer dizer, como nós falamos antes, a Ibero veio na sua primeira temporada, que foi uma temporada de uma certa forma de crise, uma temporada onde nós tínhamos que fazer muitos passageiros, mas o desempenho foi muito bom, principalmente gastronomia e entretenimento também. Próxima temporada, pelo menos, não temos aí nenhuma crise em vista, eu acho que a crise de uma certa forma já passou, tem um pouquinho aí de algumas consequências ainda, mas eu já poderia dizer para você que o movimento que se tem hoje em relação ao mesmo período do ano passado é um movimento onde você tem o mesmo número de passageiros, o que é muito bom, é um movimento onde você tem mais dinheiro, ou seja, o agente de viagem também está ganhando mais dinheiro e a novidade que nós vamos ter com Costa Cruzeiros, aliás, já há sete anos, nós sempre trazemos um navio novo, esse ano vai ser o Costa Serena, o ano passado o Costa Concórdia, Costa Serena um ano mais novo do que o Concórdia, volta o Costa Fortuna também, Costa Fortuna vai fazer Buenos Aires e o Costa Serena vai fazer viagens ao Nordeste e o Costa Vitória, que vai ser um navio dedicado ao mercado argentino e ao Rio de Janeiro, aos passageiros do Rio, que esse navio não vem a Santos. E Ibero Cruzeiros volta pelo segundo ano consecutivo, aonde nós teremos o Grand Holiday, é um navio onde a empresa comprou da Carnival Cruise Lines, gastamos 38 milhões de euros na reforma deste navio, esse navio foi reinaugurado agora no último sábado, dia 12 de maio, vai fazer a temporada lá no Mediterrâneo e vem aqui para o Brasil. Aqui no Brasil, o navio que vai fazer mini cruzeiros aqui em São Paulo e o navio que vai ser dedicado ao mercado do Rio de Janeiro e Centro-Oeste ali. Vamos ter o Celebration, navio esse que como vitória vai ser dedicado à Argentina também e ao mercado do Rio de Janeiro. E vamos ter o Mistral, que é um navio que será dedicado a São Paulo, a Santos, fará mini cruzeiros e ele vai fazer o Butterfly. Butterfly o que que é? Borboleta, ele faz um cruzeiro para o Nordeste, um cruzeiro para Buenos Aires, um cruzeiro para o Nordeste e um cruzeiro para Buenos Aires. Então, dessa forma, nós vamos estar apresentando ao mercado, ao agente de viagem e ao seu consumidor uma nova opção de cruzeiros. E veja no próximo bloco, Cláudia Del Valle e Chico Ancona Lopes falam sobre os detalhes da próxima temporada da Costa Cruzeiros e da Ibero Cruzeiros e o relacionamento com os agentes de viagens. Cláudia Del Valle e Chico Ancona Lopes